Oi gente, tudo bom com vocês? Vim gravar um vídeo super legal que vocês já devem ter lido aí no título Comprei roupas na China Então gente, estou super animada Estava, gente, namorando essas coisas e demorei pra comprar porque eu também comprei com meu salário do Youtube e quem não viu, eu comprei meu Kindle e agora comprei essas roupichas maravilhosas e se for tudo perfeito tudo lindo e servir direitinho, gente teremos vídeos todos os meses aqui da Shin 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 não sei nem como é que fala mas assim, as roupas são lindas, incrível e eu espero que esteja tudo certinho eu não abri nenhum pacote, vou abrir aqui com vocês e experimentar essas roupas pra gente ver como é que fica no meu corpo e aí se alguém quiser comprar vou deixar o link aqui também no box de informações e gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo já deixa muitos likes aqui pra eu saber que aí é uma desculpa pra eu comprar mais, né gente e se inscreve no meu canal também pra ver os próximos vídeos então bora lá ver essas minhas roupas gente, tá tudo aqui, ó veio um pacotão e deixa eu falar pra vocês eu fiz a comprinha deixa eu ver se aqui tem até o dia pô, se não tiver lá tem problema eu fiz a comprinha dia 15 de outubro eu comprei tudo dia 15 de outubro e gente, hoje é 28 de outubro e já chegou tudo gente, lembra que antigamente ficava meses e meses porque o prazo que eles dão são 35 a 50 dias então eu nem tava esperando gravar esse vídeo mesmo esse mês porque eu achei que fosse demorar realmente e chegou, gente em praticamente 15 dias sério chegou muito rápido na verdade chegou dia 27, né? que foi ontem hoje é 28 e 29 é o dia que esse vídeo estará no canal eu que luto pra editar, né? tão rápido assim então já chegou, gente chegou muito rápido surreal de rápido não sei se eu tive sorte mas chegou muito rápido e eu vou abrir aqui com vocês gente, será que tá com covid isso aqui? eu teria... será que foi higienizado? porque veio lá da fonte da covid, né? então deixa eu abrir aqui o saco com vocês gente, veio cada saquinho embaladinho olha, gente veio cada roupa num saquinho olha isso meu Deus eu vou até guardar esses saquinhos pra viajar olha isso acabou gente eu comprei bastante coisa eu comprei 5 blusas, 1 pijama e 1 saia e foi super barato eu não lembro o preço que eu paguei em cada coisa eu mexia, daram mais de 300 reais na minha conta e aí, nesse dia, tava com frete grátis e tava com cupom de desconto também cupom ADORO se alguém quiser testar, era o cupom ADORO vou deixar escrito aqui pra vocês e dava acima de 300 reais você tinha 50 reais de desconto então, saiu tudo 267 deu 315, mais ou menos saiu tudo 267 e eu comprei muitas peças eu não sei o valor individual de cada uma mas eu vou deixar aqui no box de descrição pra quem quiser comprar alguma dessas peças então, vamos começar a experimentar eu tô muito, muito ansiosa gente, eu comprei esse pijama ai, meu Deus eu comprei tanta roupa linda espero que me sirva tudo vamos lá experimentar, então olha, gente primeira peça essa blusa de onça linda eu achei ela um pouco transparente mas achei super bonita e eu comprei, gente todas as peças tamanho L porque eu achei que era melhor comprar grande do que comprar M alguma coisa assim porque a grande tá pra ajustar mas, olha eu achei que ficou o tamanho certinho dá pra pôr assim por dentro da calça eu tô com uma calça jeans agora ó, super estilosa fresquinha o material super bom sério gente, eu amo oncinha, né só me faltava realmente uma blusa de oncinha porque eu ainda não tinha uma blusa assim então, cheguei mas agora eu já tenho e olha, gente eu amei sério amei estou apaixonada já primeira peça check vamos para as próximas gente, eu tava louca por um pijama de botão assim e eu comprei esse daqui comprei tamanho L também ele ficou bem comprido, ó não dá nem pra vocês verem e ele veio com shortinhos, né ele é estilo short doll veio com shortinhos os shortinhos ficam um tamanho grande eu comprei tudo L talvez se eu tivesse comprado M tivesse ficado um pouco mais certinho mas por garantia eu comprei e gente que pijamarinha não dá pra sair com essa blusa? olha, tem um bolsinho aqui ai, eu achei mais que perfeito olha esse short, gente olha, gente tem até aqui um acabamento os botões gente o tecido de cetim tudo super, super bonito olha tô apaixonada, gente meu Deus eu quero comprar todo mês, gente eu não vou mais comprar roupa no Brasil vou comprar só no chin eu tô apaixonada por tudo simplesmente tudo ai, gente eu amei segunda peça, então check vamos para as próximas ver que eu estou muito contente com tudo gente se esse vídeo ficar muito repetitivo porque eu tô falando que eu amei tudo é porque eu realmente amei tudo olha essa blusa que coisa mais linda ai, ela tem essa golinha eu amo blusa de golinha gente sério eu amo demais e ela tem um acabamento aqui ainda com os botõezinhos aqui e eles ainda mandaram um botãozinho extra caso, né ele perca alguma coisa ela tem essas manguinhas assim gente, sério uau essa blusa também olha que linda ai, põe assim por dentro de uma calça de jeans ou alguma outra coisa eu tô querendo comprar eu já tinha falado pra vocês num vídeo não sei se todo mundo viu mas eu tô querendo comprar umas roupas um pouco mais coloridas um pouco mais animadas eu tinha muita roupa preta e jeans que eram meus vícios então essa blusa vermelha aqui é pra dar já uma diferenciada gente, olha isso ai, eu amei demais olha, ficou super estilosa ai, tô apaixonada gente, sério tô amando tudo tudo real vamos para a próxima então terceira peça, gente check gente olha essa daqui que linda ela é mais bufante assim, a manga dela é um pouquinho mais larga mesmo eu puxei a manguinha eu não gostei muito desse tecido ele é um tecido meio ai, não sei não gostei muito mas aqui ela tem um elástico também e ela é super bonita essa aqui ficou realmente um pouco mais larga mesmo a Amy talvez a Amy talvez tivesse sido um pouquinho melhor mas agora já foi não tem problema qualquer coisa dá pra dar uma ajustadinha aqui na costureira faz assim, ó e dá uma acertadinha mas olha que linda gente, sério e as roupas eu tô achando tipo, muito finas sabe tipo, você fica com uma casa que você tem dinheiro na cor e na real você não tem olha que bonita nossa, sério gostei ela é um corte reto aqui também nada demais olha que linda achei super, super estilosa mas acho que eu vou pedir dar uma entradinha assim um pouquinho nela aqui pra ela ficar um pouquinho mais acenturadinha sabe, um pouquinho mais justinha mas eu gostei muito e o tecido dela é um tecido bem quente já tô até com calor de estar com ela mas eu amei também essa daqui achei super bonita e eu amo blusa de um ombro só amei essa aqui olha essa blusa, gente um verde bem pá ela é uma manguinha um pouco mais bufante essa aqui no braço que é muito músculo, né ela ficou um pouquinho apertada mas eu achei ela bem bonita ó ela meio assim pra ficar assim aqui no corpo ela ficou um pouquinho larga mas tá ótimo um verde assim bem cheguei eu só achei o tecido dela ó, gente é um tecido bem grossinho bem grossinho mesmo tipo, não dá pra usar ela no verão assim no dia fresquinho não dá pra usar eu achei ela bem quente mas achei ela super bonita e ela tem um detalhe aqui atrás também e veio o botãozinho extra também ela com uma saia com alguma coisa até mesmo com uma calça jeans fica super bonita e é uma cor bem cheguei eu acho que eu não tinha nada dessa cor, gente verde assim achei bem bonita um vários colares aqui uns vários colares aqui fica super bonito então gostei bastante dessa também a manga eu achei super bonita fica com essa manga assim mais bufantezinha achei linda agora faltam só duas peças gente últimas peças eu já tô com as duas aqui já mostro essas duas aqui que foram as últimas elas ficaram bem largas olha isso, gente esse top tá super largo mas eu acho que dá pra dar uma juntadinha aqui, ó e aí ela fica mais justinha e a saia ficou bem larga também eu já vou mostrar melhor a saia pra vocês mas eu gostei bastante desse cropped eu achei ele bem bonito e nas costas, ó dá pra ver o sutiã né, então é legal usar com aqueles sutiãs adesivos mas eu achei super bonito e eu acho que eu vou deixar essa roupa pro meu ano novo já a saia eu não gostei tanto do tecido tá, gente não achei um tecido tão favorável mas ela tem uma fenda eu vou baixar e mostro pra vocês e ela é um tecido de florzinha mas eu gostei bastante eu comprei exatamente pra usar de conjunto mesmo mas eu só achei que essa daqui realmente ficou larga mas foi o meu porque eu fiquei com preguiça de ver os tamanhos também e aí acabei comprando tudo grande vou abaixar vocês pra vocês verem a saia ó, gente não resolveu muito, né tudo bom mas ela é uma saia reta ó, ela tá bem larguinha e ela tem uma fenda aqui ó, bem assim, estilosa mas achei ela super bonita ela é um tecido de florzinha ó, bem bonitinho tinha várias cores nessa saia ela tava bem baratinha mas gente, ficou tudo muito largo ó, a saia tá super larga também você vai dar uma boa ajustada nela pra ela ficar bem mais prescrizinha na cintura e aí ela tem essa fenda e ela é uma saia midi ela vai mais ou menos aí até a metade do joelho deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês ela vai mais ou menos até aqui a metade do joelho ó, tão vendo e ela tem essa fenda super bonita eu amei, gente essa saia achei ela super bonita mas eu precisava dar umas ajustadas nela tipo aqui na lateral também mas o resto é tudo ó, bom gente esses foram os vídeos das minhas comprinhas na Shein fiquei super contente, gente e sim, eu vou comprar mais coisa, gente já tem a minha wishlist já tem tipo milhões de coisas milhões de vestidos agora na próxima vez eu quero comprar vestidos mas agora só pra ter uma ideia eu vou começar a medir então algumas peças tipo peças de baixo assim, saia e talvez algumas busas eu vou tirar um pouco as medidas pra ver certinho como é que fica pra não acontecer isso de ter que levar pra ajustar que aí acaba ficando a peça não... acaba saindo tão em conta, né mas eu amei tudo, gente tô super, super, super contente com as minhas comprenhas foi super barato assim, perto do preço aqui do Brasil as coisas foram bem em contas não foi taxada foi super tranquilo chegou super rápido então eu acho que vale muito a pena comprar as coisas lá, gente sério, gostei pra caramba de verdade tô muito contente e eu super indico vocês comprarem gente, quem tava com medo de comprar, por exemplo super indico vocês comprarem vocês vão gostar só tira as medidas direitinho pra tudo caber direitinho mas assim super valeu a pena de verdade sério, fiquei muito contente mas eu já tinha uma saia comprar há muito tempo então eu já tinha meio que uma certeza de que as coisas iam chegar direitinho então eu tava só esperando comprar mesmo e isso, gente os links vão estar todos aqui na descrição de todas as peças se não tiver algum link é porque a peça esgotou e não tem mais os preços eu não sei de cabeça de cada peça mas é só vocês entrarem aqui no link que vocês conseguem ver tudinho então é isso, gente um super beijo e até o próximo vídeo tchau